O mundo nos dá Eu sou de calor e paz É certo, não é mentira Já parem de falar Porque os vou a callar E a minha troca me ven pasar Tocando em potas Na rua principal Está toda a moda E aí te vai, primo, irmão Que me están equivocados Tengo un cigarro en la mano Y los ojos bien tumbados Me la paso elevado Nunca ando paniqueado Tocando em potas Tocando em potas Con unos dabs e waps Y trancas me verán Me gusta fumar En su sushir y en pipa Si les gusta quemar Cáiganle pa' cá La monta no se va a acabar Aquí tenemos de más Tocando em potas Tocando em potas Tocando em potas Tocando em potas